Nós estamos propondo uma modificação que possa facilitar, inclusive, a apreciação de matérias como veto, para concluir o processo legislativo. Vai dar mais celeridade, mas essencialmente estabelece regras para que a gente não tenha que ter seções infindáveis. Agora, a mesa diretora da Câmara também deve se posicionar e, na primeira reunião, nós devemos ter, talvez, pacificado essa questão das cédulas de votação e, principalmente, o propósito é usar os meios eletrônicos, usar a bancada de computadores, usar o painel novo que nós temos modernizado para agilizar também a apreciação de matérias por parte do Congresso.